Fala galera, tudo beleza? Aqui na TV O Seu, na ponta dos cascos de hoje, vai falar com você e com o Danilo sobre os pecados em não ferrar o seu cavalo. Danilão, Danilo Gabrielaides, todo mundo conhece aqui do Na Ponta. Qual é o problema em você deixar, por exemplo, 60 dias, 65 dias um cavalo sem ferrar? Quer dizer, sem trocar a ferradura. Então, passou aí de 45 dias para frente, tanto a parte externa do casco como as partes internas do casco também começam a sofrer muita coisa. Então, um cavalo que fica aí parado na baia, mesmo ele parado na baia ali, sem trabalhar, por exemplo, mesmo assim o ângulo quebra, as articulações sofrem, os tendões sofrem, os ligamentos, até a parte óssea, pode sofrer alteração, lâminas, tudo que compõe ali o casco pode sofrer bastante e isso pode ser muito prejudicial. Depois? Depois, exatamente. Então, às vezes o cavalo pode ser que fique com o casco grande demais, beleza, deu para parar, mas vai lá, faz um ferragiamento e de repente o cavalo ainda tem uma sensibilidade, algum tempo, alguma coisa, justamente porque tudo isso sofreu para caramba, muita coisa. Interessante. Além da ferradura ficar apertando o casco, não deixar crescer. Além de tudo isso, então a cápsula do casco mesmo pode ter deformidade também. Agora, por que eu estou perguntando isso para o Danilo, galera? Porque eu estou ouvindo aí, nós estamos em uma época de quarentena, né? Eu estou vendo e ouvindo muita gente aí dispensando o ferrador. Exatamente. A hora que voltar da quarentena, você vem ferrar meu cavalo, tira os ferros e solta. O que vai acontecer quando você voltar da quarentena, puder montar o seu cavalo e aí o teu ferrador estiver entupido de agenda? Vai estar. Atrasada e vai estar? Aí o teu cavalo não vai poder ser montado, não vai poder ir para a pista? Aí não vai poder voltar no treino? Então, cara... Às vezes vai querer voltar no mesmo ritmo que já teve atrás, né? Se você quer se divertir com o seu cavalo quando a quarentena voltar, mantenha o seu cavalo na vida normal. Às vezes, né, os lugares têm um pouco de medo, estão em quarentena, né? Fecha o lugar, não entra e não sai ninguém, aquelas coisas. Meu, arma um esquema com o seu ferrador. Não é verdade, cara? Arma um esquema. Coloca o seu ferrador num lugar isolado lá, ele chega lá, faz sozinho, avisa onde está tudo e vai embora. Quer dizer, claro que a gente tem o risco, claro que a gente sabe de tudo isso, mas quem sabe a gente não precise pensar um pouco mais nos cavalos também nessas horas. O ferrador não vai transmitir para o seu cavalo. De maneira nenhuma. Sei lá. É isso aí. Eu penso um pouco sobre isso. E tem alguns clientes que estão fazendo isso. Eu chego no lugar, os cavalos já estão ali meio amarrados, separados. E não tem ninguém lá. Não tem ninguém, eu não tenho contato com ninguém. Então eu chego, faço o serviço todo, guardo os cavalos ali ou deixo no lugar onde eles deixaram. Olha aí, tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Tem jeito, claro que tem. Beleza. Com certeza. Então assim, eu quis provocar um pouco isso e às vezes isso pode xingar aí à vontade quem está falando de crise, quem está... Todo mundo está apertado. Agora, talvez o cavalo que é a válvula de escape para muita gente, para os momentos de estresse, para os momentos de... Isso aí. Agora você vai largar ele na mão para poder... Então cuidado com esse pensamento. É isso aí. Tecnicamente é problema e talvez quando você queira voltar a trabalhar, você não possa voltar como você estava, não é isso? Isso aí. Então não é nessa hora aí que você vai deixar de lado. Não larga seu ferrador na mão não, porque depois pode ser que ele largue você. Tem essa também. Tem essa também. Cuidado com essas coisas, porque a crise passa, né? A crise passa. É fortinho o que nós estamos dizendo aqui, mas é real. Lógico que eu estou aqui um pouco em defesa dos ferradores, mas eu estou em defesa dos cavalos também, cara. Com certeza. Eles estão sofrendo, né? Tudo isso aí. Isso aí. Beleza. Um abraço para vocês aí. Tchau.